Quer surpreender com um presente inusitado? Aqui no Iaia Casa você encontra uma gama de produtos diferenciados. Iaia Casa possui o presente para todos os tipos de mãe. A irreverente, a tradicional e a religiosa. Um exemplo são esses lindos santinhos ou porta-água-benta. Enfim, tudo para sua mãe com muito estilo. Toda a linha de tiar, que sempre foi muito tradicional aqui na Iaia Casa, permanece com toda a qualidade e inúmeros produtos. Caminhos de mesa, jogos americanos, enfim, tudo para presentear. Para deixar a sua cozinha muito mais divertida, você encontra vários aventais, porta-copos, ímãs e muito mais. Esperamos você na Iaia Casa para conhecer as novidades e presentear nesse Dia das Mães. Tchau. 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 Tchau.